Música Luz, som e emoção no picadeiro Música Hoje nós vamos se aventurar no circo dos irmãos Power Palhaços, acrobatas, toureiros O circo liberta a criança do interior de cada um de nós Aqui no Brasil, o circo surgiu por volta do século XIX Com as famílias vindas da Europa De lá pra cá, essa atração vem atraindo crianças, jovens e adultos Toda a família se diverte Eu gosto de palhaços Gosto? Por que você gosta de palhaços? Porque ela é muito engraçada Assisti aqui no circo as palhaçadas O que você acha que você vai ver aí dentro do circo? Os palhaços fazendo as manobras Ninguém quis perder o circo E o Carlos Henrique é a prova disso Que mesmo com a perna engessada Não faltou ao espetáculo Eu gosto muito Eu gosto dos animais também Eu vi mesmo assim com a perna acabada O que nem sabia O circo é uma arte que todo o povo jamais deve deixar de prestigiar Porque ela traz naturalidade Ela está sempre presente em todas as regiões A parte que eu mais gosto é a arte do trapézio Ela representa um certo perigo e agilidade das pessoas que trabalham lá Os trapezistas O apresentador anuncia o começo do espetáculo Os acrobatas são uma emoção à parte E mostram o seu melhor em equilíbrio O acrobata se equilibra na torre de cadeiras Que vai crescendo e rapidamente chega a mais de 5 metros de altura O acrobata uruguaiano O acrobata uruguaiano conta que a arte do equilíbrio Vem desde os seus avós Que passaram para os seus pais e depois para ele Nasci e me criou no circo Sou a terceira geração artista circense Meu pai e meu papai eram de circo E o pai e meu pai eram de circo também A tradição do circo vem de família em família O pai da gente passa para nós E aí futuramente cada um de nós passaria para os filhos E assim é a tradição circense Eu gosto de tudo Tem seus altos e baixos Mas para nós que nascemos no circo É normal O maior desafio é chegar no lugar Muitas vezes a pessoa da cidade não apoia o circo E nós circense precisamos de apoio Porque não somos cultura O circo é cultura Então muitas vezes tem que enfrentar esse tipo de desafio Mas o circo, nosso dia a dia tem desafio Mas é mais desafio hoje em dia De enfrentar, de chegar nos lugares Conseguir um lugar para montar E às vezes a aceitação do público Para nós, os artistas circense Olha, aqui do Brasil eu gosto de morar aqui O circo dos irmãos Power carrega a história de uma família Que há mais de cinco décadas Passeia por todo o país e parte da América Latina São mais de 60 anos ininterruptos de uma história distinta Uma família de dez irmãos Sete homens e três mulheres Junto com os nossos pais Levando toda a alegria e a magia da arte milenar sissense De certa forma estamos vivenciando o mundo moderno A questão da internet, do celular Da tecnologia de modo geral Então assim, de certa parte é muito bom Mas tirou um pouco o público do circo Porque antigamente quando o circo chegava na cidade Era uma grande atração Então hoje as pessoas às vezes deixam de sair de suas casas Para ficarem na internet ou assistindo um DVD Enfim, estando em casa e deixando de curtir um pouco da arte milenar sissense E a família Power, graças a Deus, conseguiu modernizar Traz um espetáculo diferente Um espetáculo modernador, moderno E com isso a gente consegue ainda trazer público para a nossa apresentação A apresentação que vocês têm é que tem mais sucesso aí no circo Ah, o espetáculo de maior sucesso com certeza É o espetáculo das acrobacias em turos Esses animais não são do circo São emprestados pelos fazeiros da região E todos os dias os animais são diferentes Os animais vêm para o circo no final da tarde E assim que termina a apresentação Já são devolvidos para as fazendas E é um espetáculo que nós fazemos saltos As acrobacias nos animais Acima de tudo, respeitando a integridade física Não utilizamos nenhum aparato, nenhum equipamento Para estimular a ferocidade dos touros A maior dificuldade é assim Quando você chega na cidade é muito legal Você faz muitas amizades E a dificuldade é que você tem que ir embora E deixar as amigas de certa forma para trás O aplauso do público, o sorriso das crianças Nutre o nosso espírito de ciência E nos dá força para superarmos as diversidades Porque o circo enfrenta as dificuldades É uma arte que enfrenta muitas dificuldades É uma questão burocrática muito complicada Pagamos energia, água, terreno Todas as vezes a gente taxa Então tem que pagar muito E infelizmente a gente não consegue acompanhar Porque há 10 anos atrás O valor do ingresso era 30, 60 reais Então de lá para cá Tivemos aumento de combustível De manutenção de caminhão Enfim, salários Mas a gente consegue estar diminuindo cada vez mais O valor do ingresso para a CT O patriarca da família Conta que começou a usar os touros nos espetáculos Ainda quando era jovem Quando a gente começou, eu sou filho de fazendeiro E chegou uma torada lá E meu pai deu o boi para a torada E me convidou para eu fugir Uma torada deles Mas só que eu não podia fazer isso Eu tinha meu pai e minha mãe Graças a Deus, era bem de vida E eu gostei dos espetáculos Dos caras Aí eu fiquei encantado com aquilo Aí um dia eu No dia que meu pai morrer Minha mãe morreu Eu vou sair com a torada E aconteceu Aí eles foram Meu pai morreu E depois em seguida morreu logo minha mãe Aí eu saí pelo mundo Aí botei uma toradinha pequena Fui batalhando, batalhando Aí Deus ajudou E deu tudo certo Em 68 eu fui para o Rio de Janeiro Cheguei lá a Globo Estava fazendo um programa Do Itébio Boi Barino Em Celebiar E está um programa muito Um sucesso Aí me contratou Eu fazia a torada lá dentro E aí nós fizemos a torada Agradou Ele cachezinho de 200 mil reais Era um dinheirão Eu não tinha visto na época E graças a Deus eu ganhei dinheiro Daí para a gente eu ganhei dinheiro Fui me ganhando dinheiro Fui me ganhando dinheiro Daí eu fui investindo no circo Botou no tal Aí botei lona E graças a Deus veio a família também A minha família veio Me casei logo Foi quando eu melhorei mais de vida Aí veio um filho Veio outro Aí terminei eu fazendo 10 E graças a Deus Nós estamos juntos Com a família E a maior riqueza minha É minha família Como vocês viram aí Todo mundo trabalhando Eu e a esposa no espetáculo E graças a Deus Estamos bem até agora Juntos os irmãos Sobem ao picadeiro E mostram o talento De uma tradição cultural Que passa por gerações Qual a sensação De viver no circo? Então a sensação é a única É incrível Só sabe Esse tipo de sensação Quem realmente está dentro do circo Então Acaba sendo uma coisa Que a gente não consegue Descrever muito bem Pelo fato de É uma emoção incrível Não tem como descrever Mas É uma situação muito incrível Há quanto tempo O senhor está aqui no circo E o que o senhor Gosta mais no circo? Na verdade Eu já nasci no circo O que eu mais gosto no circo É fazer as pessoas felizes Quando eu vejo uma criança Uma senhora de idade Sorrindo Espontaneamente Com alegria Isso é muito gratificante É a nossa alimentação A alegria do povo Quando você está no picadeiro Qual a sensação De estar lá Divertindo as pessoas? Para mim é uma realização Onde eu me encontro É estar no picadeiro Passar essa alegria E uma satisfação Poder fazer Uma pessoa sorrir E é muito prazeroso Por isso Viver em família No circo É fácil? Sabe como Viver com a família É sempre um prazer Ainda mais a nossa Que são dez irmãos Tanto como meu pai e a mãe Ainda mais nessa vida de circo Que sempre viaja Conhecendo coisas diferentes Como aqui chegamos em pato Estamos sendo Bem recebidos Isso pra gente É um prazer E certeza de amanhã Fazer um espetáculo melhor Porque te incentiva Cada vez mais A você melhorar Melhorar E o público Sempre aplaudindo Como o público daqui Está nos recebendo De braços abertos Pra gente é gratificante demais Como é? Chegar a novos lugares Conhecer novas pessoas Pra nós é uma satisfação Conhecer novas pessoas A cada lugar que a gente passa São amizades verdadeiras Entendeu? E aqui em Patos Graças a Deus A gente foi bem recebido O povo bem receptivo Tanto vocês estão vendo aí Estão gravando As nossas apresentações Estão vendo que o pessoal Estão gostando TV Sol Irmãos Power E no próximo bloco Você vai conhecer a tourada E também o palhaço Que faz a alegria Da criançada Por onde passa É daqui a pouco Logo após Uma pequena pausa O palhaço É a figura ícone Do circo E nesse Não poderia faltar Para a alegria Não só da criançada Mas de toda a família No palhaço Vemos a alegria Passada por três gerações Que começou com o seu avô A satisfação em alegrar A criançada Menino Desde quando eu nasci Que eu sou palhaço Dessas coisas Para a gente De circo É muito legal Igual está aqui Super lotado Em Patos É bem legal E entrar no picadeiro E ver as crianças sorrir Se encantar com o espetáculo E você arrancar o riso Das crianças Igual está aqui Participou do espetáculo É bem legal Então para a gente É gratificante Estar aqui em Patos E o pessoal está gostando Do espetáculo A gente está gostando Mais ainda Ao lado do picadeiro Três motoqueiros Arriscam as suas vidas Em manobras radicais Dentro do Globo da Morte O jovem globista Júnior Falcon Conta que até a chegada Desse nível Foram inúmeros treinos E que tudo começou Em uma bicicleta Até avançar Para uma motocicleta A gente tem que ter Um bom treino A gente treina Desde os 11 anos de idade Quer dizer Eu dos 11 anos Meu irmão A partir dos 8 Aí a gente vai treinando Diariamente Seis dias por semana Aí primeiro começa Sozinho E depois vai aumentando As pessoas Junto no Globo Na realidade A gente começa treinando De bicicleta Dentro do Globo Até perder um pouco A tontura Que deixa a pessoa Muito tonta Aí depois disso A gente passa para a moto E vai no horizontal Até a gente Ir desenvolvendo mais Em minutos O picadeiro Se transforma Em uma grande arena Os bastidores E um grupo de jovens Se preparam Para arriscar As suas vidas A arena está pronta A proteção divina Foi invocada Agora é a hora De começar O show Mais aguardado Da noite Os touros São da própria região Totalmente desconhecidos O que torna a situação Ainda mais perigosa O momento mais alto Do espetáculo É quando o toureiro Consegue plantar Uma bananeira E montar Em um dos touros A plateia enlouquece Vai à loucura E vibra Com a ação do toureiro Qual a emoção De estar lá na arena Junto com um touro Enfrentando um touro A emoção é muito grande Porque na verdade Nós não conhecemos os animais Onde esses animais Não são nossos São sempre sedidos Pelos planos da região Hoje mesmo Temos total apoio Do seu Zé de Guilherme Que ser Deus todo Para a gente poder Fazer nossa apresentação E a emoção única Quando você encontra Um público como esse Que reconhece o nosso trabalho Né, Sérgio Padreiro? Verdade Verdade E você viu aí A apresentação E o público adorando Batendo palmas de pé Sabe que para a gente Você é Satisfaz demais Do nosso ego E a certeza De querer sempre fazer mais E melhor E amanhã A promessa de fazer Um espetáculo melhor Para o público É uma adrenalina Muito grande Não há perigo De o touro ferir vocês Com certeza Acho que o termômetro Não consegue medir Tão forte que é Não é, Rob? É isso aí O termômetro vai lá em cima Porque é uma emoção única Você trabalhar Para um público Como esse hoje Lotou Nossa casa de espetáculo Amanhã Nossa expectativa É para mais 3.500 esposas Voltar ao Circo Power O nosso trabalho Recompensa Esse grande sucesso É isso aí A CIDADE NO BRASIL Muito bem, meus amigos, esse foi mais um Sertão em Pauta, levando um pouco da cultura circense até você. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.